O encontro entre água e terra. Esse é o tema principal da exposição Lúbricas, do professor de cinema e cineasta Eduardo Baggio. Eu comecei a fazer essas fotografias já faz cerca de seis ou sete anos, como uma coisa até bastante diletante, uma vontade que não tinha uma proposição de desenvolver um trabalho como hoje ele está aqui configurado, nem de exibir para as pessoas, é um interesse mesmo por esses momentos, que são momentos de descontração, em que as pessoas parecem bastante à vontade, desligada das preocupações cotidianas. Então era muito nesse sentido que eu achava interessante como esses momentos particularmente aconteciam nessa fronteira entre terra e água, nos lugares próximos de mares, lagos, rios e coisas assim. A palavra Lúbrico vem no latim lubricus e significa lugar úmido e foi a escolha do autor das fotografias para dar nome à exposição. Essa palavra que é incomum, mas é uma palavra da língua portuguesa, não usada cotidianamente, mas que ela designa essa coisa assim do momento que estamos úmidos, interagindo com a água, não necessariamente molhados. Tem também uma conotação de sensualidade que eu acho que está muito presente nas imagens, mesmo quando elas não têm um caráter assim da sensualidade típica, tradicional, com que a gente está acostumado. Não nesse sentido, mas no sentido de uma interação dos corpos com a natureza, esse tipo de sensualidade. Uma novidade da série desse ano é a junção de imagem e som. Talvez, muito provavelmente, isso tenha a ver com a minha profissão, digamos, com aquilo que eu trabalho cotidianamente, que é com o cinema, seja fazendo filme, seja dando aulas de cinema. Acho que tem essa ligação do audiovisual. E eu quis trabalhar, então, com sons. São vozes de pessoas diferentes, o que cria uma interação dúbia. A gente não sabe claramente, ou imagino que não se saiba, a que imagem se refere. Pelo menos essa é a ideia. Então, são vozes de gêneros diferentes, idades diferentes, e que propiciam esse jogo de com quem eu estou lidando, com qual imagem que eu estou lidando no momento que eu estou ouvindo determinadas vozes. É um pouco essa brincadeira. As fotos permanecem em exibição até o dia 23 de novembro, na Galeria Ponto de Fuga. E aí Obrigado.